Maurinho Dada e Zé Caô, embarcaram de manhã, era quarta-feira santa, dia de pesca e de pescador. Quarta-feira santa, dia de pescador. Opa, sexta-feira santa, todo mundo tem a tradição de comer um peixinho, você tá vendo na TV mocinha? Quantas variedades temos aonde eu estou aqui no bairro da Barra. Eu gosto de vir no bairro da Barra, porque aqui onde tudo começou, onde tem a história dos pescadores, e a gente veio até uma peixaria. Agradecemos o Robson, o seu José, que vai nos explicar esse movimento todo, essa preparação toda, que é agora pra sexta-feira santa, que o pessoal tem por tradição, não comer carne vermelha, que já é um ato religioso, enfim, e aí é o momento de vocês trabalharem bastante, né Robson? Isso é uma época da quaresma, na quarta-feira a gente já vende bem, na sexta-feira a gente vende bem, no bairro da quaresma, e chega hoje, quinta-feira e sexta-feira que é santa, a gente comercializa muito peixe, graças a Deus. E principalmente, o seu José tava me falando que na sexta-feira, aí que o bicho pega. Aí o movimento é dobrado, bastante gente à procura de peixe, né? A gente tem que se preparar bastante, porque a população cada ano que vem vem aumentando, e a gente tá aí pra servir o pessoal. Aumentou muito do ano passado pra cá? Não, em relação ao preço, mesma coisa quase o ano passado, pouca infração. Garantia de qualidade, porque outro dia nós tivemos aí alguém que estava sendo enganado, o povo tava sendo enganado por grandes fornecedores, né? Aí é uma falta de ética, né? Muito grande. Porque o que comprar você vai comer. Com certeza, produto de qualidade, é aquilo mesmo. Obrigado, Robson. O seu José é quem começou a sua história toda, o pescador, né? Foi pro mar, tudo. O Robson foi umas três, quatro vezes, depois ele preferiu cuidar da peixaria. Mas o senhor, a sua história já é de anos. É uma história longa, né? 67 anos, dediquei uns 30 anos na pesca e tô com o outro com a peixaria. Bastante experiência de mar. Bastante experiência, graças a Deus. E o que nós temos aqui hoje? Nós temos de tudo aqui, né? Tem de camarão, tem... Quais são os que mais saem aqui? Hoje saem bastante enxova, curvina, pescadinha. Diversos tipos de cação saem bastante também. Bastante tipo de peixe. Charuto, sardinha, né, que o pessoal fala. E empanado, camarão, ostra. Qual o preço da sua preferência? Peixe tem minha preferência? Enxova. De que forma? Assada. Assada na brasa, frita, todo tipo, né, boa? Obrigado, senhor José. Parabéns, viu? Obrigado. Tá aí, senhor José, e também o filho, e todos os funcionários aqui, né? Que trabalham junto, a Tamires, qual é a outra mesmo? A Tina, enfim, todos. E o pessoal faz as suas compras aí. Aproveita na quinta-feira, na sexta-feira, pra realizar a compra, pra confraternizar esse momento tão especial entre família. Fica o registro, então, a nossa Rádio Menina TV Mocinha, que está lado a lado da comunidade. Se sabe que mudou o tempo, se sabe que o tempo vira, e o tempo virou. Maurino que é de aguentar, aguentou, Dada que é de labutar, labutou. Um Zé Caísse nem falou Era só jogar e te puxar A rede só jogar e te puxar A rede só jogar e te puxar